Eu sou natural de Criciúma, vim para cá em 2007 e comecei a participar das outras entidades empresariais e aqui percebi uma oportunidade, um setor que não era trabalhado, que são as micro e pequenas empresas. Naquela época estava nascendo a política pública nacional do MEI, que é o microempreendedor individual. Então, percebendo esse setor desassistido e eu como empresário de uma pequena empresa, na época ainda com pouquíssima idade, 24 anos, eu e o Fábio Braga, que também era um jovem empreendedor na época, que buscava uma bandeira para ser trabalhada, identificamos ali a oportunidade de nascermos, de realizarmos a fundação da entidade, de uma associação voltada para apoiar e defender a pequena empresa. Em 9 de abril de 2010, então, realizamos a fundação efetiva da Amp Metropolitana, que é a Associação de Empreendedores de Micro e Pequenas Empresas e Microempreendedores Individuais aqui da região metropolitana de Florianópolis. A primeira gestão ficou à frente da entidade, então, o empresário e consultor Alcides Andrade, que à época também era executivo da FAMPESC, com o objetivo de gerar novas lideranças, formar esses novos empreendedores na questão da gestão da entidade. Na segunda gestão, já em 2012, elegemos, então, o Fábio Braga, um advogado empreendedor, que assumiu a presidência da entidade e, entre suas principais conquistas, o pilar da representatividade. Em 2013, tivemos uma grande batalha na cidade, que foi a luta contra o aumento do IPTU e, naquela época, a Amp Metropolitana, então, que capitaneou a luta contra o aumento desse imposto municipal em Florianópolis e que foi uma das grandes bandeiras e vitórias da classe empresarial na cidade, de forma até histórica. No pilar de benefícios, nós tivemos também uma grande conquista para a entidade. Iniciamos o projeto com os planos de saúde, em especial com a Unimed, lá no final de 2012, onde o Fábio esteve à frente desse processo durante sua gestão até o ano de 2016, quando, então, fui convidado a assumir a presidência executiva da entidade. Começamos, então, a colocar em prática alguns dos pilares que havíamos escolhido no início da fundação da nossa entidade. Entre eles, a representatividade, que já havia sido trabalhada pelo Fábio Braga, realizando um melhor e mais amplo relacionamento com o poder público, não apenas de Florianópolis, mas também estendendo essa representatividade aos 22 municípios aqui da nossa região. O pilar de relacionamento com os núcleos setoriais, e aí destaco aqui a grande participação na criação do projeto Caminho Cervejeiro, que é a Rota Turística Cervejeira aqui da Grande Florianópolis, em parceria com a União Cervejeira e com o SEBRAE, os motoristas de aplicativos, a Associação de Prestador de Instalações e Serviços, que é a APES, que é um núcleo da nossa entidade, e assim trazendo setores econômicos ainda desassistidos para que a AMP pudesse apoiar o desenvolvimento desse setor. No pilar, então, de benefícios, ampliamos de três para mais de 30 benefícios que ofertamos hoje aos nossos empreendedores associados, planos de saúde, em certificados digitais, em capacitações, em orientação jurídica e em vários outros temas que a gente aborda aqui na nossa entidade. No pilar de capacitação, começamos então a realizar capacitações, tanto presenciais quanto online, ao longo de todas as cidades aqui, das 22 cidades da nossa região. Convidamos você que empreende, tem uma micro e pequena empresa, ou ainda quer empreender e não quer correr riscos, procure em nosso site ou nossas redes sociais, AMP Metropolitana, e venha fazer parte da associação que é parceira do empreendedor. Procure a AMP Metropolitana, juntos somos mais fortes! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti